A estrada entre Rio Claro e Ajapi tem aproximadamente 8 quilômetros e este trajeto é uma verdadeira aventura. Sinalizações precárias, acostamento em péssimas condições e os famosos buracos. O Everton tem um comércio logo na entrada do distrito e todos os dias vem de Rio Claro lutando contra esses problemas. Na entrada mesmo, às vezes a gente tem que andar na contramão quase. Então é perigoso, os caminhões ali mesmo quando vem, a gente passa por eles no caso, eles quase batem na gente. Ciclista mesmo, a gente tem que dividir pista com ciclista. Perigoso também, a gente tem que desviar, acaba desviando e acaba quase batendo no outro carro de frente. O reflexo disso está aí, na força que o Nivaldo está precisando fazer para tirar o pneu furado da caminhonete. Ele é uma das testemunhas de que a combinação entre buraco e direção só dá prejuízo. Tinha um buraco na pista e alguma pedra de ponta e me furou o pneu, rapaz. Prejuízo, né? Porque o pneu também não é muito novo, mas aguentava um pouco. Agora vou ter que comprar o pneu novo. Hoje o senhor já acordou com o prejuízo de quanto? Já vou gastar aí um pneu novo aí, está faixa de 400 reais. O dono da borracharia conta que já viu inúmeros casos assim e até piores. É roda amassada, roda de liga leve, trincada, quebrada, pneu estourado, tudo por causa da estrada, as péssimas condições que a estrada se encontra hoje. Ele tem a oficina montada às margens da estrada há 23 anos e nesse tempo todo viu as coisas piorarem. Apesar de fazer parte do ganha-pão, o lucro no fim nem é comemorado. A gente também sente, na pele também, porque é um prejuízo isso aí para cada um e a situação hoje se encontra difícil. A Intermunicipal até mesmo já recebeu serviços de recapeamento, só que dirigindo por aqui a gente percebe que a qualidade do asfalto não é muito boa. E com isso os buracos voltam a aparecer. Por ser um ponto importante de ligação entre Rio Claro e alguns trechos estratégicos da zona rural, o fluxo de veículos é muito grande. O que necessita então de uma manutenção constante e eficaz. A próxima deve acontecer depois que uma verba de 255 mil reais for liberada para a cidade. O dinheiro veio através de uma emenda parlamentar repassada pelo Ministério das Cidades. Apesar de garantido, o projeto precisa passar por algumas etapas burocráticas até ser colocado em prática. Para isso, toda a prefeitura tem que ter um projeto. Aí entra pelo SINCOV, o SINCOV determina lá o número que você tem de protocolo e aí vai ter que ser feita a licitação porque é acima de 80 mil reais. Por isso que às vezes demora um pouco para iniciar esse sistema. Mas esse valor da senadora Marta Suplicy já está depositado na Caixa Econômica Federal com recurso autorizado pelo presidente Michel Temer. Uma ótima notícia para os moradores que ainda não perderam a esperança. A gente espera que um dia melhore. Um dia melhore.